Está aí, missão terminada, grama toda sentada em cima aí, chique aí, canarito fica aqui embaixo, olha os homens embaixo aí, a galera toda pode descansar, amanhã cedo tem essa terra para tirar aí, os três caçambão, amanhã está na parte de baixo do muro aí, dar um geral, mas ficou lindo mesmo, vem cá, e aí galera, está aí para você ver aí, missão terminada, plantamos já a graninha toda de novo, que linda aí, amanhã cedo arrancar essa terra toda aí no pé do muro aí, os três caçambão, até aqui nos ajudou o senhor, tá, se gostar do vídeo, dê um like aí, minha paz.